Olá gente linda, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje eu vim mostrar gente essa floração magnífica, é uma catleia intermédia flâmia. Olhem a perfeição que é essa flor, linda demais. E vou mostrar para vocês uma outra floração, catleia intermédia com color trilabelo. Olha isso pessoal, que lindeza!